A economia é uma ciência social, mas baseia-se muito no pressuposto de que cada agente é individualmente racional. E isto significa várias coisas, entre as quais que a ação de cada agente é motivada exclusivamente pelo seu próprio objetivo. E naturalmente que este pressuposto limite eventualmente a aplicabilidade de alguma teoria, sobretudo em contextos de ação coletiva, em que parece ser necessário algum tipo de racionalidade coletiva ou noção de racionalidade coletiva que possa complementar esta noção de racionalidade individual. O nosso objetivo com este projeto é tentar perceber até que ponto é que poderemos abdicar desta hipótese de termos o objetivo a condicionar totalmente a ação de cada agente num contexto de ação coletiva e permitir, no fundo, que cada pessoa sinta que faz parte de um coletivo, que seria um risoma, no fundo, um sistema que não é centrado e que não é hierárquico e que é feito de ligações possivelmente heterogêneas, e que cada pessoa, no fundo, possa acreditar que a sua ação será sempre tomada em simultâneo com uma proporção de agentes que fazem parte do seu risoma. E assim ajudar a explicar algumas das regularidades que se consegue observar, seja em contextos de votação ou seja em outros contextos de ação coletiva. Num primeiro paper, nós aplicamos esta hipótese a contextos de dilemas sociais bem conhecidos, como é o caso do dilema do prisioneiro, do dilema do viajante e contextos de jogos de contribuições para bens públicos, e mostramos que, de facto, com a nossa hipótese, nós conseguimos explicar as tais irregularidades que a noção de individualidade racional não consegue, como, por exemplo, taxas de cooperação de 50% no dilema do prisioneiro, com distribuições de beliefs rizumáticos adequadas. Passando à parte do voting, portanto, num primeiro paper, num contexto de uma eleição com vários candidatos, nomeadamente com três, e com uma maioria relativa, nós mostramos que, com a nossa hipótese, também conseguimos explicar irregularidades que nos modelos estándar não explicam, nomeadamente selecção de equilíbrios empiricamente relevantes, e violações da lei do VRG, que diz que só dois candidatos é que deviam ter votos positivos, e, portanto, nós mostramos que isso não acontece, e damos como exemplo as eleições presidenciais norte-americanas de 1992, como um exemplo de uma eleição que teve um resultado não divergiriano. Num terceiro paper, comparamos a regra de maioria relativa com a regra de approval voting, e chegamos à conclusão que, se houver um número suficientemente grande de agentes suficientemente rizumáticos, de facto, as regras tipicamente elegem muito mais ou menos o mesmo candidato muito mais vezes do que aquilo que os modelos clássicos preveem.